Deus sempre nos fala, e é um dogma da fé católica que está na constituição dogmática, portanto dogma. E dogma significa que o católico não tem escolha. Ou ele acredita num dogma, ou ele não é católico. As coisas de Deus não é assim mais ou menos, não, eu acho. Eu sou católico do meu jeito, do seu jeito você pode ser o que você quiser, menos católico. A igreja tem coisas que ela sabe de certeza absoluta. E uma dessas coisas está na constituição dogmática chamada Dei Verbum. Significa o verbo de Deus, a palavra de Deus. Essa constituição dogmática foi escrita no concílio Vaticano II. E nos ensina como é que Deus nos fala. E lá diz categoricamente que Deus nos fala como fala a amigos. que Deus nos fala através de fatos, de acontecimentos e de palavras. A palavra ilumina o acontecimento. O acontecimento vem testemunhar, testificar, dar peso a essa palavra. Tornar essa palavra uma verdade. Portanto, nesse dogma maravilhoso, desse Deus que nos fala, e que fala como há amigos, de um Deus que se entretém conosco, diz ainda que Ele faz isso para convidar-nos a participar da sua intimidade. E isso é um dogma da igreja católica. A Bíblia Ave Maria tem muitas traduções, essa constituição no início. E essa Bíblia, a Bíblia da CNBB, também traz no início o texto dessa constituição, que devia ser matéria obrigatória para nós. ler, reler e descobrir como é que Deus nos fala. Para que a gente possa interpretar os acontecimentos à luz da palavra. E entender a palavra à luz dos acontecimentos. E hoje nós temos uma graça a mais na abertura desse acampamento. Um acampamento de cura interior.